Hum, yeah, yeah, bitch don't kill my vibe Misturando lane no Sprite Tropa toda cheia de ice Menota ponto pro fight Fale, 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 fale Fala muito, fala mais do cara Falha, falha, cês não faz metade Bala voa, mano, só esse cara Gag chama, tudo explora Tira o olho do meu cor Minha mãe me disse que hoje chove Eu falei que amanhã que o céu vai brilhar Mesa tipo coffee shop Acelera o carro de pó Bate, bate, o olho entra em choque Quando vê o nube loja passar Comprando corrente de ouro De golfe lotado na pista Meu time faturando em duplo Se tu acredita em conquista Então fala, fala que eu tô bem Mala, mala, guarde sempre Liga, liga pra quem tem O ful mais pesado já sabe meu bem Oh, tamo no jogo de novo Tamo no beat avançado de novo Oh, 18k no pescoço Feita minha banca na busca do ouro Sei que cê não sabe do motivo Porque sabe que eu não ligo Sabe que eu sou decisivo Quando eu paro pra rimar Fico super hiperativo Tipo super sardim Tirado de sardim De massa pra girar Bota 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 pra girar Fume caro na pele da dama Entra no carro mas vê se não esplano Meu bonde não colabora com os cano Quem duvida hoje vê que se engana Yo, yo, assalto, aumenta o som Vai ver que nós emociona Supreme, Louis Vuitton Paco e Dolce & Gabbana Bitch, don't kill my vibe Misturando leis no sprite Tropa toda cheia de ice O menos apontou pro fight Bitch, don't kill my vibe Misturando leis no sprite Tropa toda cheia de ice O menos apontou, cê já sabe Fim mas não sabe de onde vem Em pacoto green Pega a mala com a de 100 Já sei do magrim Tá pesando mais que eu sei No pescoço mais de 6 Que é de ouro português Uh, uh, novidade Money back What you fresh, uh, uh, uh Novidade Money back What you fresh, uh, uh, uh Novidade Money back What you fresh, uh, uh Novidade Money back What you fresh, uh, uh, uh Chama, chama na mei alta Que ela chama no direct Dava porra, dá pra casa Cê não sabe, não conhece Yeah É muscador Yeah